Fala galeras, Android Game, é quem fala com vocês, seu Robson, e manos, hoje eu tô trazendo mais uma gameplay, ou comparação, na verdade, entre o GTA San Andreas, o original, que tá do lado direito, e o GTA Trilogy, no caso, o GTA San Andreas Definitive Edition, tá, do lado esquerdo, pra gente comparar gráfico, comparar textura, comparar esses aspectos visuais, pra ver se realmente teve uma diferença, porque no vídeo de ontem, tinha muita gente comentando, caramba, a atualização só adicionou shaders, só adicionou sombras, só adicionou, sei lá, iluminação, cara, não é bem isso não, tá, tem muito mais detalhe, aqui no GTA Definitive Edition, no GTA San Andreas, tá, é isso que eu tô usando aqui pra comparar, e vai ficar lado a lado, em certos momentos, na verdade, em um certo momento, um vai tomar a imagem do outro, pra vocês verem, lá na casa do CJ, daqui a pouco, tá, eu coloquei lado a lado, tentei sincronizar os movimentos, o máximo que eu pude, pra poder mostrar todos os detalhes aqui pra vocês, mas, poxa, um vídeo desse dá trabalho, e com trabalho, eu quero só pedir que vocês deixem o like, não quero nada em troca, é deixar o like e se inscrever no canal se você for novo por aqui, tá, já de agora, já dá pra vocês verem, que do lado esquerdo, a gente tem muito mais alaranjado, do que pro lado direito, tá, é porque tem umas questões de iluminação que tá diferente, entre um jogo e outro, porém, um detalhe que eu já quero cravar aqui pra vocês, é que no Definitive Edition, né, a versão mais atual, a gente tem muita sombra, não apenas do CJ, porém, observa a sombra do poste, a sombra do carro, é muito mais sombra, enquanto na versão original, a sombra é só no CJ, cara, observa isso, ó, tem a sombra do carro, no Definitive Edition, no lado esquerdo, tem a sombra dos pedestres que estão ali andando, tem a sombra do hidrante, tem a sombra de tudo que tá ali em volta, enquanto na versão original só é a sombra do CJ, irmão, tá, fora que no original é tudo muito quadrado, digamos assim, olha agora, ó, olha o braço do CJ, a cara do CJ, olha a casa, né, agora, um vai tomar o outro, pra vocês terem uma noção, é, do gráfico, porque, poxa, é diferente, olha o original, é, no caso, a cortina parece que é de papel, cara, tá, isso não significa que a versão Definitive Edition é uma versão ultra realista, nem nada do tipo, porém que as coisas são mais nítidas, olha agora, ó, a versão Definitive Edition, as coisas são mais nítidas, só fica aqui um contra, porque nessa versão Definitive Edition, nessas partes de cutscene, a tela reduz, né, como vocês estão vendo aí, porém, nas horas de gameplay, a tela fica na mesma proporção, vocês podem ver que na Definitive Edition, o CJ tem mais detalhe, dá até pra ver que ele tem uma barba meio rala, né, enquanto na versão original não dá nem pra ter essa noção, olha o Big Smoke agora, ó, olha a roupa do Big Smoke, parece tudo muito pixelizado, tudo muito quadrado, enquanto no Definitive Edition, parece que é tudo mais, realmente com coisas redondas, digamos assim, tá ligado, então dá pra poder notar, é, tem outras questões, né, a casa tem mais cor, é mais viva, né, é mais clara, não é tudo muito dark, muito escuro, e tem mais detalhes também, dá pra ver que a roupa dos personagens, na versão original, parece uma skin pura, não parece que o CJ na versão original tá com camisa, com a cueca ali por cima da camisa, com cinto, com calça e tudo mais, parece que é tudo uma coisa só, tá ligado? Na versão Definitive Edition, parece que realmente, a qualidade não tá top de linha, porém, dá pra ter uma noção que não parece ser uma coisa só, né, aí então, fica aí esses disclaimer aí, essas observações, Eu tentei sincronizar o máximo possível, olha a grama, em comparação, né, só que eu pulei a cutscene e tudo mais, o céu parece mais vivo, né, na versão original e tal, mas isso é tudo questão de contraste, brilho, que a gente pode configurar, ó, o áudio que vocês estão ouvindo, é da versão Definitive Edition, tá, porque sincronizar o áudio seria muito complicado, mas de qualquer maneira, dá pra vocês terem uma noção, mas de certa forma, Tem muito mais detalhes que são perceptíveis na versão original, porque parece que, parece não, a câmera da versão original, e isso aí talvez tenha como configurar, eu não tenha nem visto, nem tenha configurado, Mas a câmera da versão original é mais próxima, né, do que a versão Definitive Edition, então dá pra vocês terem mais detalhes da calça do CJ quando ele tá, é, sei lá, na bicicleta e tudo mais, Então dá pra ter essa noção aí, mas, como eu falei pra vocês, volta a observar as sombras, tá, olha como tem bem mais sombra, como tem bem mais detalhes, é, de tudo, né, na versão Definitive Edition, Em comparação à versão original, na versão original, meu amigo, a sombra é só do CJ, tá, enquanto na versão Definitive, a sombra, com detalhe mesmo, é de tudo que tá ali em volta, E isso pesa mais, querendo ou não, fora que, tem mais vegetação também, tá, tem uma questão de distanciamento, que a gente consegue ver coisas que estão mais longe, em comparação à versão original, Então, né, tudo isso são coisas que pesam mais, e que deixam o jogo mais vivo, mais bonito e tudo mais, em certos momentos eu vou fazer essa observação pra vocês, Pra vocês notarem que realmente, a gente consegue enxergar coisas que estão mais longe, em comparação à versão original, Olha como tem lixo em cima da lixeira e tudo mais, é tudo questões a mais, né, pra poder movimentar mais, é, deixar o jogo mais vivo, com mais detalhe e tal, Então, é uma versão que não, não só adicionou iluminação, não só adicionou sombra, mas tem detalhes a mais, né, então, é de se notar, é de se observar e é de se comentar também, Porque, querendo ou não, são coisas diferentes, digamos assim, entre uma versão e outra, né, Fora que tem placas que são diferentes, tem fotos, retratos, porta-retratos, no caso, né, que são diferentes, vocês vão notar isso ao longo da gameplay, Em comparação em um jogo e outro, até os fios, cara, que estão nos postes, tá, eles tem sombra no chão, em certos momentos vocês vão conseguir notar isso, De noite, o jogo fica muito da hora também, porque você consegue ligar ali, é, o farol do carro, né, e ele tá com bem mais detalhes, Então, cara, eu achei muito da hora, só que eu não fiz nenhum take de noite, não, só fiz de dia mesmo, pra vocês observarem as coisas com mais detalhe, Olha agora, ó, olha o distanciamento, olha as coisas, a renderização, a longa distância, digamos assim, que dá pra vocês notarem, Nesse momento aí do lado direito, os caras me cravaram na parede ali, eu buguei e fui pro chão, tá ligado? Por isso que eu fiquei parado ali no lado esquerdo, esperando eu chegar do lado direito, aí desbugou, aí eu até da volta, aí consegui voltar a bicicletar por aí, foi um processo, Mas aí eu sincronizei no vídeo pra, é, o loading ficar no momento certo e tudo mais e ficar tudo sincronizado, agora olha os detalhes, tá? Observa os detalhes, ó, as sombras e tudo mais, ó, ó, ó as sombras, compara entre um e outro, tá? Olha as sombras, a sombra do CJ super detalhada, a sombra do Big Smoke não tá detalhada, só tá um rastro no chão, tá ligado? Pra poder dizer que é uma sombra, digamos assim, que é claro, né, na época ninguém ligava pra isso, poxa, Playstation 2, irmão, o pessoal só queria jogar, olha a sombra do CJ, cara, De estoa, de todo mundo ali, ó, tá vendo? Olha a roupa do cara, mano, olha a roupa, tudo quadradona do lado direito, porém, com, bem, com mais detalhe, né, do lado esquerdo, ó, a casa do CJ agora, ó, Se ligue, tem uma hora que nem parece que a casa do CJ tem degrau, cara, do lado direito, parece que é uma rampa, tá? Vocês vão ver, ó, a vegetação lá atrás da garagem, ó, olha essa parte aí, ó, dá pra ver que tem degraus, 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 enfim, do lado esquerdo, Enquanto do lado direito parece uma rampa, porque tem toda essa questão de sombreamento e tudo mais, né, ó, o CJ na sombra do lado direito, parece que ele só tem a sombra nele, Não tem nem a sombra da bicicleta, a sombra é nele, tanto que na sombra ele tá segurando o nada, já do lado esquerdo tem a sombra da bicicleta, ó, a sombra das palmeiras que estão ali em volta, tá vendo? A palmeira se mexe, a sombra se mexe também, enquanto do lado direito não tem todos esses detalhes, aí eu peguei a mesma via, ó, e mais uma vez a gente observando, Olha a sombra do CJ do lado direito, cara, é uma sombra que tá no nada, tá transparente a bicicleta, não tem sombra na bicicleta, enquanto no lado esquerdo a gente tem esse detalhe, Não apenas a sombra da bicicleta, mas o detalhe de textura do chão, as sombras dos NPCs, a sombra dos carros dos NPCs, bem mais detalhado, o brilho no carro dos NPCs, porque, poxa, é um sol, é um céu ensolarado e tudo mais, Então tem mais reflexo, né, o gráfico em ambos os lados tá no máximo que eu pude pra rodar ali a 30 FPS, porque do lado direito se eu fosse colocar no ultra do ultra, o gráfico não ficaria tão detalhado, olha a renderização agora, ó, Quer dizer, eu falei que o gráfico não ficaria tão detalhado, né, mas o FPS não ficaria ali na casa dos 30, ficaria menor ali na casa dos 17, então coloquei o gráfico tudo no alto do lado direito, Mas eu poderia colocar no ultra, mas não consegui, porque a taxa de FPS ficava bem mais desgastada, né, mas é isso aí, galera, esse é mais um vídeo do canal, espero que tenham gostado, gostaram? Vale a pena? Tem diferença? Comenta aqui, até o próximo vídeo, valeu!